O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que não vai falar com Kiev devido à incursão iniciada na região de Kursk em 6 de agosto, que pegou as forças russas de surpresa. Ao shot canal russo no Telegram, o conselheiro diplomático do presidente Vladimir Putin afirmou que seria completamente inapropriado iniciar um processo de negociação no momento. Mikhail Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, declarou na última sexta que um dos objetivos da ofensiva na região russa era forçar Moscou a iniciar negociações justas. Ele insistiu que Kiev não tem a intenção de ocupar uma parte do território russo e destacou que, em caso de possíveis negociações, era necessário encontrar uma forma de fazer a Rússia sentar do outro lado da mesa. As negociações estão bloqueadas desde 2022, pouco depois do início da ofensiva militar russa na Ucrânia. Moscou exige que a Ucrânia aceite a anexação de partes do território. O presidente ucraniano reiterou que a paz vai ser possível apenas se o exército russo deixar completamente o país, inclusive a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.